Fala galera, dia divinária. Depois que eles colocaram a Atena SS no banner, né? E junto com os Cavaleiros de Ouro, os 12 Cavaleiros de Ouro, GT Arcade resolveu colocar aí o Thanatos, né? Pra ser o próximo banner agora no dia 5. Bom, antes de tudo, gente, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, tá? É muito importante deixar o seu like, se inscrever no canal, pra poder fazer o canal crescer também, beleza? E compartilha com seus amigos também da Guild, beleza? Bom, vamos lá. Eles anunciaram agora no Facebook, tem 3 horas, até 3, 4 horas, né? Que eles anunciaram isso, que o próximo Cavaleiro, o próximo banner vai ser o Thanatos, o Deus Thanatos. Só um minuto. Isso. Que vai ficar aí até o dia 19, tá? Vocês podem ver aqui, vai ficar do dia 5 até o dia 19. Na verdade, dia 18, né? Porque dia 19, ele... Ele sai, né? Você não vai... Não tem a virada do dia, tá? Então, vai ficar aí até o dia 19, pra você poder tentar pegar ele, tá? Agora, a gente acabou praticamente de sair do banner do canon. Todo mundo gastou... Muita gente gastou livros, gastou recursos de oitavo sentido, deixar o Cavaleiro, level 80, e gema, e tudo, né? Pra colocar o canon. E todo mundo também acreditando aí que esse vazamento, né? Os dois vazamentos eram verdadeiros. Que o Thanatos só ia vir no final do mês. Ou seja, dava tempo pro pessoal pegar um pouco mais de livro, dar aquela respirada, né? E... Não aconteceu. Eu imagino que a GT Arcade tenha trollado todo mundo, trocando realmente o Thanatos de lugar, pra dizer assim, olha, esse vazamento aí não é verdade, tá? Quem manda aqui somos nós, e vocês não têm que ficar acreditando nessas pessoas aí que ficam tentando... tentando vazar alguma coisa. Isso é mentira. Só que a gente viu que a maioria era verdade, muitas coisas eram verdades, tá? A gente nunca vai saber se realmente foi vazamento ou não, até porque não existe um vazamento oficial, né? Ou é vazamento, ou então é um pronunciamento oficial, tá? E o Máscara da Morte era pra ter vindo sozinho no último dia, no último... na última quarta-feira, né? E ele veio junto com o Afrodite. O Afrodite, ele ia se tornar um meta, pelo menos durante um mês, tá? Pro Thanatos vir, né? Todo mundo imaginou que eles fizessem... fizeram isso, né? Colocaram o Afrodite antes, bem antes, durante um mês, pro pessoal jogar durante um mês com ele e ficar todo mundo feliz. Mas isso não foi o que aconteceu. O Afrodite, ele vai vir, tá? E o... Por que que ele vai sair? Sair do meta, né? É... Porque o Thanatos, ele ganha raiva, né? Depois eu vou fazer um review dele também, tá? Quando ele sair. É... Por que? Ele ganha raiva quando você ataca. Tipo, se você der um ataque, ele ganha um tanto de raiva. Se você der dois ataques, ele ganha tanto de raiva. E não é ataque de turno, tá? De rodada. É o ataque de ataque mesmo. Então, você deu uma flor, um pouco de raiva. Mais uma flor, mais um pouco de raiva. E por aí vai. E como o Afrodite, ele ataca muitas vezes, acaba aumentando ainda mais a raiva do Thanatos, tá? Então, ele vai ser um pouco aí calterado pelo Thanatos. Entendeu? O que não é muito bom. Porque muita gente rushou o Afrodite agora pra tentar jogar ele, com ele aí durante o Jamiel, durante um mês, sabe? Só duas semanas, três semanas. Mas, muita gente terminou, vai terminar agora, tá terminando agora o reparo dele. Não teve nem como jogar direito com ele. E já vai acabar perdendo. Sabe? Então, é um pouco broxante esse tipo de coisa, tá? Não se enganem, parece que o Cannon também, como ele dá muitos ataques, parece que também aumenta um pouco a raiva do Thanatos, mesmo sendo cópia, mesmo sendo um Summon. Pelo que eu entendi, Summon também, dá raiva pra ele. Então, não vou dizer que é ruim jogar com o Cannon, porque o Cannon bate muito forte. E ele se esconde também, tá? Então, vamos lá. Eu praticamente vou esquipar esse banner. Por quê? Porque eu não tenho um Gema. Eu gastei tudo no Cannon, não peguei ele, me ferrei, mas estou pegando agora por fragmento, vou gastar bastante livro nele e não vou ter livro pro Thanatos. Meu Thanatos, provavelmente, vai ficar, sei lá, 1, 1, 1, 3, né? Tem uma skill lá que você tem que, se você botar level 3, se não me engano, é a última skill, diminui pelo menos uma rodada. Level 5, são 20 livros. Não dá. Deixar level 3 ali, que são 12 livros, ou 6 livros verdes, e tentar jogar com ele assim. Isso se eu pegar também. Eu só vou jogar 3 vezes, 3 tiros por dia, no máximo 10 tiros por dia. Eu não tenho muita Gema. Então, é isso. Falar nisso, gente, se você não tiver muito livro, eu vou deixar aqui no card um vídeo que você pode pegar 15 livros por mês, tá? E também, no card também, como fazer um 6 estrelas por semana, tá? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Beleza? Então, valeu. Até a próxima. E aí Amém.